Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo muito legal E hoje eu vim compartilhar com vocês como fazer uma geleia de morango Gente, é muito fácil, vão apenas 3 ingredientes Dá bastante quantidade E melhor de tudo, é super natural Então não tem conservantes Você sabe o que você colocou Então não é igual aquela geleia de mercado Que vem um monte de coisa que você não sabe nem o nome, né? Então se você quer aprender como faz essa delícia Gente, olha isso Vem comigo Bom gente, então vamos aos ingredientes É muito simples, muito fácil São apenas 3 ingredientes Super fáceis de encontrar Você vai precisar de uma caixinha de morangos Tá? Tem que estar higienizada, não pode ter nenhum Com um pouquinho de mofo Sabe? Aqueles... estragou, joga fora Gente, só os que estiverem bonitinhos e inteirinhos E aí eu já cortei aqui em pedacinhos Vai precisar do suco de 1 limão Tá? Pode ser qualquer tipo de limão Tranquilo E 3 colheres de açúcar Eu vou usar o demerara Que é o açúcar que a gente tá usando Mas o legal, gente É usar esse tipo de açúcar mesmo Assim, que ele é mais cristalizadinho Assim, mais grossinho Porque o açúcar branco Ele meio que... Não faz o mesmo efeito Tá? Desse aqui Então eu tô usando o demerara Aí você usa o seu gosto aí Então são esses 3 ingredientes E eu tenho aqui um vidrinho Que eu já esterilizei Era um vidro de palmito Onde eu vou armazenar a minha geleia Então, vamos ao preparo Bom, gente Tinha uma panelinha aqui De preferência Eu gosto de usar essas assim Que não grudam, né? São antiaderentes Eu vou acender o fogo aqui Na boquinha mais baixa do fogão E aí eu vou colocar o meu morango Que é uma caixinha aqui de morangos Vou colocar as 3 colheres de açúcar E pra dar aquela consistência de geleia Porque só o morango em si Ele não dá aquela consistência que a geleia tem Por isso que nós colocamos o suco de um limão E aí, amiga Vai mexendo Vai mexendo À medida que for fervendo Você vai apertando Pro morango ir Se espalhando Despedaçando Pra, enfim, então Virar a sua geleia Prontinho, gente A nossa geleia já está pronta E como saber se ela está pronta, ó Você passa a colher no fundo Tá vendo, ó Fica mais grossa Fica com aquela textura mesmo de geleia Que a gente compra no supermercado Tá vendo, ó Dá pra você ver o fundinho da panela Gente, tá um perfume tão maravilhoso aqui Se vocês pudessem contemplar Uma delícia E a cor dela, linda, né? Imagina isso aqui Um recheio de um bolo Ou de um sorvete Mas não é o assunto do momento, né? Então agora Vou desligar aqui o fogo E quentinho assim mesmo Eu já vou colocar no vidro Que eu esterilizei Pra armazenar na geladeira Vamos lá? Bom, gente Aqui já está o meu vidrinho Esterilizado Vamos ver, né? Se eu consigo ter coordenação Pra colocar A nossa geleia Sem fazer caquinha Ai, Jesus Bom, gente E esse é o resultado final Da nossa geleia de morango Olha como ela ficou linda Lógico que eu exagerei No tamanho do vidro, né, gente? Porque eu fiquei com medo De não caber E acabei colocando Num vidro muito grande Mas aí você coloca No vidrinho que você quiser Na sua casa E agora você já tem noção De que não precisa Um vidro tão grande, né? Então Essa é a nossa geleia de morango E vamos ver como ela vai ficar Na torrada agora Bom, gente Essa ficou a textura Da nossa geleia, ó Estou aqui passando Numa bolachinha integral E olha que legal Você fazer a sua própria geleia Sem conservante Você saber que não tem Nada químico nela Que você mesmo que fez E agora é só experimentar Lembrando que essa geleia Ela dura até 30 dias Na geladeira E se você quiser congelar Ela dura até 6 meses Então, gente, ó Não deixou nada a desejar De uma geleia Normal que você comprar No mercado, né? Faça a sua também Compartilha comigo lá no Instagram Que eu vou ficar muito feliz Deixe seu like do amor E se inscreva no canal Tá bom? Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend